Boa noite Gauchada, estamos aqui direto de Porto Alegre do bairro Cristo Redentor entre a Avenida do Forte e Assis Brasil para apresentar para você essa figueira figueira aí, o qual tem uma história muito linda, está na canção do Filho de Três Esta figueira, meus amigos, fica na esquina do Forte com Assis Brasil Figueira, como é que podes, estares modificado Te vejo assim tão cercada De casas de moradia Onde estão as ferrarias Do Carlos e do Zeca Paiva Francamente eu tenho raiva De não ver mais quem eu vi Figueira, faz tanto tempo Eu estava retirado Aqui deixei meu passado E hoje venho à procura Só não vejo as criaturas Que eu vi, sou testemunha Pegando cavalo a unha Para por aí ferrado Passavam tropas e tropas Pelo passo da mangueira E na estrada da pedreira Pouco adiante do Guerino O matador assassino E as facas carne a dedo Parece até brincadeira Que o tempo modificou Que fim será que levou Teus velhos donos, Figueira? Eu creio até que os teus donos Há anos já faleceram E os herdantes venderam Para outros seus direitos Ficaste assim desse jeito Cercada de vizinhança Que fim levou as crianças E aquelas moças tão lindas Recordo de tudo ainda E não me sai da lembrança Quem tu eras? Quem tu és? O Figueira boniton Zeca Paiva era o teu dono A dona Arzira tua dona Quantas vezes em tua sombra Eu churrasquei teu quente sanfona E a evolução Por vaidade Transformou tudo em cidade Passou a ser cidadona Passou a ser cidadona Se eu pudesse eu ter mudado Pra um lugar de campo aberto Para sentir de perto As coisas de antigamente Tu com toda esta beleza E este estranho ambiente Não podes viver contente Não podes viver contente Destante da natureza É isso mesmo, Figueira Tu és a recordação Do meu velho passado Vamos encerrar, Gaitê Música 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 Música